Salve beleza galera, tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui mano e hoje a gente tá aqui ó com um celular aqui é o Samsung J5G G570M, não dá de você ver aí, mas depois eu vou deixar aí a foto dele, não deu foco não mas depois eu vou deixar a foto aí certinha dele aí pra mostrar pra vocês o modelo certinho aí ó G570M, tá no bloqueio do Gmail, se eu for adiantar aqui ó, tá vendo? Bloqueado o Gmail bloqueio e a gente vai fazer o desbloqueio, primeiro você vai precisar aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó você vai precisar de um chip, tá? Pode ser da TIM, da Claro, da Oi, desde que ele esteja bloqueado no PIN, tá? Esse aqui já tá, se você não sabe é só você digitar aí o chip que você tem, digita aí no YouTube aqui como bloquear PIN do chip tal, entendeu? Da tal operadora, então com ele agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, não preciso acionar techback, nada não, a única coisa que eu preciso é primeiro conectar o celular na internet, tá? Então eu vou adiantar aqui ó, foi feita uma tentativa, vou vir aqui vou conectar aqui na minha Wi-Fi, bora lá, vamos esperar ele conectar aqui no Wi-Fi, beleza? Conectou, você volta aqui pro começo, beleza? Estamos aqui e agora o que a gente vai fazer? Com o chip bloqueado, você vai colocar ele aqui ó, e ele vai dar o bloqueio e vai dar uma mensagem, vai apagar a tela tá? Ele vai reconhecer, beleza? E pediu o PIN de bloqueio do cartão SIM Esse que eu tô usando aqui é o da Oi, tá? O código pra desbloqueio dele é 8888, são 4 oitos Se fosse da Claro, se não me engano é 1, 2, 3, 4, se fosse da Vivo seria outro número Pesquisa aí e vê qual que é o melhor pra você, beleza? Então vamos lá, 8888 Quando você fizer o código de desbloqueio, você já prepara o dedo aqui no Power Aí você vai dar um OK e vai pressionar duas vezes aqui o Power, tá? Ele tem que vir pra essa tela aqui ó, tá vendo? Pronto, agora você puxa pra cá Puxa pra baixo, tá? Agora você vem aqui, configuração da notificação, beleza? Chegamos aqui, vai aparecer aqui ó, todos os aplicativos, tá vendo? Você vai em avançado, beleza? Configurações avançadas de notificação Aqui é só você aguardar um pouquinho, pronto, apareceu todos aqui Agora você vai aqui embaixo, vamos procurar aqui o YouTube, beleza? Clica aqui no YouTube, vamos clicar aqui nele ó Tem gente que tá fazendo assim e também deu essa mensagem aqui Então você vai em configuração de notificação, tá vendo? Eu voltei aqui ó, no YouTube, vou lá embaixo Configuração de notificação do app, tá? Clico aqui e vem aqui ó, conheça o YouTube Premium, tá? Essa opção só abre quando você tá conectado na internet Chegamos no YouTube, era o que a gente precisava, ok? Agora você vem nesses três pontinhos aqui E vamos aqui, termos de política e privacidade Pra que isso? Pra gente entrar na internet, tá beleza? Chegamos aqui no Samsung Internet, iniciar, lembrar depois Pronto, a gente precisava chegar aqui, ok? Agora nós vamos no Google, beleza? Vamos clicar aqui e vamos digitar Google Já tá aqui ó, Google, tá? Vamos no Google Chegou aqui? Você vai nesse campo de pesquisa Vai clicar duas vezes aqui e vai digitar a seguinte coisa Você vai colocar aqui ó, Marcelo Tech com CH, igual o nome aqui do canal Espaço Blog Spot Opa, Blog Spot, tá? É pra entrar no nosso blog, tá? Faz tempo que eu não atualizo o blog Mas alguns arquivos que ainda estão lá ainda estão valendo, beleza? Chegamos aqui no Blog Spot Vem aqui ó, nesse primeiro vídeo aqui Que é do Samsung A10 Vai servir pra esse modelo aqui também, tá? Esse método Você pula aqui E nós vamos precisar desses dois arquivos aqui ó O Android 6 e o FRP Bypass, tá? Então primeiro eu vou baixar aqui o FRP Tá? Clico nele Ele vai pro encurtador de link, né? Claro, porque você não tá pagando nada Então a gente também tem que ganhar alguma coisa, né mano? Então eu ganho através do encurtador de link, ok? Então é rapidinho, é só você rolar aqui pra baixo Vem aqui embaixo aqui ó Clique aqui para prosseguir Você vai clicar aqui Pronto, ele vai abrir essa propaganda Você volta uma vez Caso abrir aquela propaganda Volta mais uma Tem que fechar aqui É melhor eu vim aqui Eu fecho a aba aqui ó Fecha essa aqui do Redirect Vem aqui de novo Pediu esse negócio de pontes aqui ó Aí agora você vai No seu pode ser que ele é diferente, tá? Aqui é porque apareceu o ponto Aí esqueci uma ali ó Deixa eu ver se vai passar Beleza, passou Passou a verificação Aí agora você espera aqui ó 9 segundos Tá? Tem que esperar esses 9 segundos Pra aqui embaixo Vai aparecer obter link Tá? Tá? É isso aqui galera É a forma que vocês tem pra me ajudar Beleza? Por isso que eu não postei o link direto, né? Além de você deixar o like Se você fizer passar por isso em encurtador Você tá me ajudando Beleza É bypass FRP Vamos pôr aqui pra baixar Aguarda um pouquinho Download Baixar Pronto Tá indo Agora o que você faz? Você vai aqui na página Aqui de novo Abas Se o seu abriu pelo Pelo Samsung Se não abriu Se abriu pelo Chrome Você vai fazer a mesma coisa Tá? Fecha Fecha Voltamos só aqui pra dar Do 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 blog spot E agora vamos pro Android 6 Cgcam Cgcam Sei lá Mesma coisa também Rola aqui embaixo Vamos aqui embaixo Aqui ó Clique Pode ser negar, tá? Clique aqui para prosseguir Abriu essa propaganda Abas de novo aqui ó Clica na abinhas Fecha essa de novo E volta aqui de novo Escadas Vamos também Escadas Temos essas duas só aqui Eu acho que isso aí Só que é escada Verificar Deixa eu ver se é isso mesmo Beleza Passou Nove segundinhos Enquanto isso o outro tá baixando Tá? Dependendo da sua internet O outro já até terminou de baixar Mas a minha internet é um pouco lenta Então tem que aguardar aqui Beleza? Vamos aguentar aí galera É meio demoradinho Mas Funciona 100% Esse método Tá galera? Obter link no de baixo Não é no de cima Cgcam Cliquei aqui pra baixar Aguarda um pouquinho Download Baixar Pronto Iniciando o download Agora eu quero ver se já baixou Eita Tá baixando mais um aqui Esse aqui cancela Vamos lá Vamos ver aqui se baixou Então a gente vem aqui em favoritos Cancela Histórico Histórico de download Beleza? O bypass aqui já baixou Falta esse aqui Agora aqui o que você vai fazer? Tem que esperar baixar esse aqui primeiro Que nós vamos instalar primeiro Esse Android 6 E depois esse aqui Tá? Primeiro o Android 6 cgcam Tá? Clica aqui nele Configurações aqui Permissões Permitido essa fonte Volta pra cá Vamos voltar de novo Gerente de conta Google Instalar Beleza Tá instalando Faz do jeitinho Que eu tô fazendo um vídeo Que não vai ter erro Aqui não dá a opção de abrir Só deu concluído Então você só clica em concluído E agora o bypass Beleza? Clica aqui E instalar Esse aqui é um pouquinho demorado Enquanto ele tá instalando Você já tira da tela cheia E já tem instalou Dá logo um like aí no vídeo Pra ajudar a gente Beleza? Vamos agora abrir ele Beleza? O FRP Bypass Beleza? Chegamos aqui Agora aqui já é Sussa Já é Mac Como os caras falam Agora você vem aqui nesses três pontinhos Login no navegador Ok Ele vai abrir A página do Google E aqui você vai entrar Com uma conta Google sua Que esteja funcionando Beleza? Eu vou entrar aqui Em uma que eu já tenho aqui Que eu sempre uso ela Pra desbloquear É Mapontes NimoTV Inclusive se você Sabe o que é NimoTV Vai lá e se inscreve Deixa eu digitar aqui a senha Essa parte aqui Não precisa pegar muito bem não Porque é a minha senha Aqui desse e-mail Tá beleza? Calma Beleza Pegamos aqui Deixa eu ver Não, acho que eu errei a senha Mas vamos ver aqui Se vai passar Ok Beleza Tá indo Fazendo login Só aguardar Feito o login Sussa Já tá feito Agora é só pegar Apertar o botão de power Reiniciar o aparelho Beleza? Vamos reiniciar ele Agora aguenta aí um pouquinho Se ainda não deu like Corre lá E agora sim Deixa um like lá Beleza? E vamos esperar ele reiniciar aqui Tá abrindo Esse aqui é o Samsung Galaxy J5 Prime Esse método funciona Pro J2 J5 J3 J4 J7 Todos que estiverem no Android 8.1 Beleza? E não estiver passando outro método Tenta esse método aqui Se funcionar Dá um like E comenta aí Beleza? Vamos esperar aqui Essa inicialização Que é um pouquinho demorada Mas está de boa Mac Vamos aguardar Não vou cortar o vídeo Talvez eu corte só uns pedacinhos Ou embaixo Algumas partes aí Pra vocês verem Que é fácil demais Remover a conta Google Desse aparelho Beleza? Pediu o bloqueio do chip O chip que eu estou usando É o 888 Que é o da Oi Da Vivo, aliás Sei lá Vamos lá Pronto Todos Agora é só Ir configurando normal Foi feito Vai aparecer ainda Esse aviso aqui De boa Passa ele Espera ele conectar aqui Está conectando de novo Aqui no meu Wi-Fi Verificando Próximo Vamos Próximo Tem que dar um ok Aqui Concordo Está indo Conectando Verificando Atualizações Isso pode demorar um pouco Só aguenta mais Alguns minutinhos aí Galera E você vai ver Que está ok Lembrando Que quando chegar Nessa parte Depois que você Terminou de fazer Essa primeira configuração Você tem que resetar ele Pelas configurações Do próprio aparelho Não vai resetar De novo Pelos botões Conta adicionada Próximo Recebendo informações Da conta Ele vai ver se tem Algum backup Se fosse uma conta Já que estava No seu aparelho Você só esqueceu Aquela senha de bolinha Por isso que você Resetou aqui nos botões Só você colocar A mesma senha E já vai passar Aqui tudo de boa Beleza Bora lá Só um segundo Terminando as configurações Isso aqui você não precisa Configurar logo agora Data, nada Você clica aqui Não Vamos pular E vamos lá Ignorar Beleza Não quero configurar nada agora Serviços do Google Também não vou configurar nada Só quero terminar logo Aqui para mostrar para vocês Que ele já vai estar Desbloqueado Já do Do bloqueio do Gmail Beleza Aceitar Vai Trem Beleza Só um segundo Assistente vai ajudar Você não quer assistente Mano Não quero só ir logo para a tela A galera está ansiosa Para ver se deu certo Mano E você vai fazendo isso aí Continuar Beleza Só um segundo Não é possível restaurar Beleza Não deu nenhum backup Ele tentou restaurar um backup Mas não tinha nenhum backup Mano Mas tudo bem Bora lá Adicionando toques finais Processando Não quero conta Samsung Ainda não Depois talvez eu coloque Mas agora não preciso Beleza Finalizar E tudo pronto Seu telefone está pronto Para ser usado E agora Já abriu a hora Ali em cima Já tenho acesso A todo o aparelho Tá Olha só galera Viu só Simplesinho Gerenciamento de cartão Porque é um cartãozinho Do chip da Oi Beleza Tá Prontinho Só que Você precisa agora Vim aqui nas configurações Beleza Para fazer o remoção Desse Gmail Que a gente colocou aqui também Tá E tirar qualquer erro Que possa ter no aparelho Aí vem Gerenciamento geral E Restaurar Padrões de fábrica Beleza Aí ele vai remover o e-mail Vai remover tudo De novo E vai voltar Zerado de novo Restaurando E pronto Só esperar ele reiniciar Ele vai demorar Depois que ele reiniciar Porque é a primeira inicialização dele E vai estar ok Beleza Então galera Esse é o vídeo Da remoção de conta Google Do Samsung J5 Prime Que também serve para o J2 J3 J4 Qualquer aparelho Que estiver bloqueado Nessa parte O diferencial Desse desbloqueio Galera Foi a questão De usar o chip Tá E em vez de você usar Aquela configuração Que você aperta Na configuração Ele não vai Então com esse modo aqui Vai Beleza Então eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Deixa um like aí Comenta se deu certo Para você Se não deu certo Comenta também Beleza Fiquem todos com Deus Fui